Música Quem tem uma diverticulite leve, alimentos como sementes de girassol ou alimentos gordurosos, como frituras, por exemplo, porque aumentam a dor abdominal. Música Isto, PORQ1 é as sementes podem alojar, se nos divertículos aumentando a inflamação intestinal, e as gorduras aumentam as movimentações do intestino, provocando mais dor. Música O tratamento para um quadro de diverticulite aguda, é feito com dieta líquida, ou jejum, usando, também vírgula remédios para desinflamar o intestino, e combater a infecção. Música Durante o tratamento da diverticulite, recomenda-se consumir alimentos ricos em fibras, para aumentar o bolo fecal, e beber bastante água, para ajudar na expulsão das fezes. Música Saiba mais sobre o que comer na diverticulite. 2. Dieta para diverticulite Os alimentos permitidos na diverticulite, são alimentos ricos em água e fibras, mas pobres em gorduras. Música Alguns exemplos de alimentos permitidos na diverticulite, são, além de aumentar o consumo desses alimentos, é fundamental beber 2 a 3 litros de água por dia, pois as fibras desses alimentos aumentam o bolo fecal, mas é necessário a água, para ajudar o organismo a eliminar as fezes. Música Além dos cuidados alimentares um excelente tratamento natural para diverticulite, é o chá de camomila e valeriana, veja mais em, TRTAMNTO natural para diverticulite. Música Música